Música A alegria e magia do carnaval já tomou conta do teresinense e é com esse entusiasmo que essa funcionária pública que participa do evento pela terceira vez se antecipou e já garantiu o passaporte para a festa É fundamental porque para você não estar com fila sempre quando você vem tem uma fila e assim você vem já está vago, o pessoal aqui é super organizado você vem para manter a organização da equipe Com mais de 200 inscritos na entrega das credenciais do maior curso do mundo, tranquilidade Nós estamos começando a entrega das credenciais o concorrente vai receber o nome de inscrição do seu carro o motorista vai receber o crachá ele vai constar a placa do carro, o nome do motorista e a CNH para o efeito de identificação Além da entrega das credenciais os folhões também receberam materiais informativos contendo toda a programação do Carnaval de Terezina e materiais de preservação da natureza Além do nosso material de inscrição e identificação nós estamos colocando fontes educativas sobre a questão da pegada de carbono que cada carro inscrito no curso ele vai ser aferido pela equipe do meio ambiente a quantidade de gás carbônico que é emitido na atmosfera e depois dessa aferição vai aplicar no replantio de árvores à margem do rio Puti, já no bosque do coço como uma forma de compensação ambiental Música 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 Música